Alô galerinha, aqui é a Yumi com vocês. Vamos aí, hoje eu vou ensinar como baixar tradutor para tablet, celular, etc. Eu uso o Mobzen, ó, pra quem não viu aí, ó, o Mobzen, tá? Ele é bom pra gravar tela, fazer vídeos, tá? Vamos aí no Play Store. Vamos aí procurar Google Tradutor. Tradutor. O que eu uso é esse aqui, ó. Google Tradutor. É esse aqui, ó. Google Tradutor. Aí vocês vão instalar, esperar instalar. Quando abrir, vocês vão clicar em abrir e aí vocês podem usar qualquer idioma que vocês quiserem e traduzir, mudar, etc. Eu tenho ele instalado. Então é isso. Beijo, beijo. Fui.